Hoje é 1º de janeiro de 2020, o primeiro dia desse ano, eu espero que seja o primeiro vídeo de muitos Eu espero fazer mais vídeos nesse ano e eu vou registrar basicamente o meu dia a dia Hoje eu já comecei a fazer isso, eu tava no Rio de Janeiro e eu tava lá com o Arthur E a gente tava filmando um evento de virada de ano e eu registrei algumas coisas Mas na verdade o que eu mais registrei foi a nossa volta pra Belo Horizonte Então é o vídeo de hoje, a nossa volta pra Belo Horizonte E espero que eu consiga registrar todos os dias, pelo menos um pouquinho e compartilhar aqui Porque esse ano eu pretendo produzir muito mais do que eu produzi no ano passado pra internet Espero que você goste do vídeo, um beijo e até a próxima, fui! Giovanni, feliz ano por você Agora são 5 e meia da manhã, a gente acabou de voltar do primeiro trabalho desse ano e o último do ano passado Meu cabelo ainda era preto, agora ele tá pronto Ai! Eu vou descansar porque eu vou... a gente ainda vai embora hoje ainda Mas esquece quanto tempo daqui lá A gente tá rindo só Valeu! Ai, meu caro! Boa tarde Valeu! Sim E agora? Que sorte ? Fitas Finha Fita 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 Obrigado.